Sim, eu acho que só assim é que podes ser feliz nesta profissão, não vale a pena andarmos com guerras para aqui e para ali, ter inveja, que há muita inveja infelizmente, eu não tenho inveja de ninguém, portanto, pá, seres assim, claro, também tenho coisas mágicas ou coisas boas, também tenho alfeitiço de querer às vezes, agora vais botar o quê? Não sei, não me lembro agora, mas daqui a um bocado sou capaz de me lembrar, mas é fácil ser assim, é bom ser assim. Olha, aprendi isto, tem a ver com a educação que os teus pais te deram, ou que se calhar que podiam ter dado mais, mas não havia tempo, o meu pai trabalhava muito, a minha mãe também, e estava um pouco tempo com os filhos, mas se calhar bastava um olhar naquela altura para perceberes qual era o caminho bom e qual era o caminho mau, o que é que podias dizer melhor e o que não devias dizer. Se calhar com um olhar bastava perceberes que, eu tenho o exemplo que os meus irmãos, eu digo sempre isto, mas a escola, eu odiava a escola, a escola para mim era a pior coisa do mundo, e hoje estou numa profissão de cultura, pá, mas odiava a escola hoje, eu passo por uma escola, eu se puder dar a volta, e terá por sentido proibido. É tipo, oi! O meu querido Fernando Mendes, também gosto muito de ti, mesmo. Muito obrigado. Em meu nome, em nome da Vera, em nome de toda esta equipa toda que aqui está, muito obrigado por estes 40 anos, muito obrigado por este dia. E temos um último presente aqui, não é? É um em mim. Estamos na reta final. Temos aqui algumas imagens destes 40 anos tão recheados. Vamos ver-se. Vamos ver. Não raras vezes, ouvimos dizer que a simplicidade é o último degrau da sofisticação. Esta poderia ser-se a descrição de Fernando Mendes. Está mais para de mim? Nasceu em Lisboa, na primeira dezena de dias do mês de Março, e fez-se menino, moço e depois homem, de pés e sentes nas tábuas do palco. Ouvindo o bater dos aplausos, vendo o cair do pano, pelos olhos, pela mão e pelo colo do pai, que cedo lhe mostrou um modo de vida chamado teatro. A hora é sagrada, vou por uma vela, vamos venerar a telenovela. Fernando Mendes, fez-se ator por raiz, por herança, por exemplo e por talento. Dono de uma graça que é natural. Senhor de uma normalidade que é o aproxima dos outros, do público, das pessoas. Ao longo de 40 anos de carreira, tem sido a voz e o corpo de dezenas e dezenas de personagens. Nunca parou. Entre salas, auditórios e teatros por onde quer que passe, rindo e fazendo sorrir, numa carreira que ultrapassa as linhas do espetáculo. Se mistura com o homem que é. O mal, o camarão, está-te a falar com o Caio, ouvinte? Nos anos 80, estreou-se na televisão e foi através da porta RTP que entrou na casa dos portugueses. Tornou-se parente, fez-se família. Fernando Mendes é o prato que cabe em todas as mesas de todas as casas. É uma mesa ou é para tu? É para não ter que me porjá. É companhia desprovida de cerimónia, numa singularidade que tem tanto excepcional como de igual a toda a gente. São 40 anos de palco, de partilha e de afeto, nesta peça que nunca acaba, onde é ator, apresentadores, companheiros, amigo, pai e avô, neste teatro de improviso, que é a vida vivida no seu toço, intensamente. Fernando Mendes é a expressão popular, é a simplicidade que não se ensaia, é o genuíno que não tem texto e é o amigo de todos aqueles que o conhecem de casa, da televisão, do brinde, do abraço e da alma. Fernando Mendes, o homem que há 40 anos é, em tantas dimensões, sinónimo da expressão que pôs na boca de todos. Fernando Mendes, o homem espetáculo. É tão fácil, tão fácil gostar de ti.